Felipe Melo, rapaziada, você que me acompanha, acompanha ou não importa o que diga, inclusive pedi desculpas que esse vídeo acabou entrando aqui pro canal, tirei ele, caso apareceu privado, ele tá lá no Insta Verde, tá? Quem quiser assistir, assiste lá. Keline Detona, Felipe Melo e Balotelli, Fox Sports Radio. Antes de eu colocar aqui um trechinho, eu queria entender de você, torcedor palmeirense, o que você acha do Felipe Melo. Fala antes de você assistir o vídeo, pra que a minha opinião seja diferente da sua. Já fala agora aqui o que você acha do Felipe Melo, tenta fazer uma análise completa do Felipe Melo. O que foi Felipe Melo com a camisa do Palmeiras até aqui, você vai saber a minha opinião. Fox Sports Radio hoje fez alguns, alguns assuntos aí, caso você queira ver, é só você jogar Keline Detona, Felipe Melo e Balotelli. Vou colocar só um trechinho na qual eles colocam uma arte e eles falam um pouquinho sobre o Felipe Melo. Aí a opinião dos caras, você assiste lá no canal deles, beleza? Primeiro vamos encerrar o Balotelli e depois o Felipe Melo, ó. Isso é sobre o Balotelli. E aí ele fala sobre o Felipe Melo, nosso querido Pitbull. Né? Vamos lá. Entrevista ao La República. Realmente é o pior do pior. Não consigo lidar com pessoas que não respeitam ninguém. Ao pé dele, estamos sempre em risco de ter problemas. Avisei os responsáveis do clube acerca disso. Ele é uma maçã podre. Parabas fortes. É pesado, né? Se você for olhar, porque não é atacando as ideias do Felipe Melo. É um cara que atacou diretamente a pessoa do Felipe Melo. Lá numa entrevista no La República. Foi o Chiellini aí, jogador respeitado no mundo da bola, ou não. Não sei. Não sei o que você acha do Chiellini. Gregório Chiellini, é isso o nome dele? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Enfim. Acho um bom zagueiro, sim. Parece que ele tem um problema de... Diretamente com o Felipe Melo e com o Balotelli. E existem algumas semelhanças, eu acho, entre o Felipe Melo e o Balotelli. Claro que não dá pra avaliar a pessoa. Eu tô falando a respeito do que o Balotelli e o Felipe Melo já meio que aprontou. O Balotelli tem uma outra linha, né? Digo, dentro de campo, né? Eles me parecem jogadores intensos, agressivos e que querem lutar. Ou que parecem querer lutar pelo melhor do seu clube. Quando o Felipe Melo chegou no Palmeiras, eu vou fazer toda uma passagem pra eu colocar a minha opinião, tá bom? Quando o Felipe Melo chegou no Palmeiras, ele chegou já com algumas polêmicas. De ser, primeiro, do Uruguai, lá, tapa na cara, que depois concretizou com o Soco. E que a gente entende, né? Naquela época, inclusive, a gente comprou a briga pro Felipe. A gente já teve várias, né? Aqui, pro Felipe, talvez não tanto. E isso ele consegue fazer muito bem, né? O marketing do Felipe Melo é bem... Não sei se bem ou mal feito. Aí eu deixo pra vocês, mas ele é um marketing agressivo. Então ele chegou, já tinha vestido camiseta do São Paulo. Nem vou colocar aí na edição, porque não vem ao caso. Já sabia que era flamenguista. Começou sua carreira ali no Cruzeiro. Teve uma passagem interessante pelo Cruzeiro. Inclusive, jogou num bom Cruzeiro, né? Depois ele vai lá fazer sua trajetória internacional até chegar no Palmeiras, né? Até chegar também na seleção pra chegar no Palmeiras. Mas aí, é o que acontece. Até nessa trajetória pelo futebol europeu, acumulou problemas na Turquia. E também foi importante. Tanto é que se foi jogador de seleção brasileira, foi muito importante. Quando ele chegou no Palmeiras, eu fiquei muito feliz. É só você pegar os vídeos da época. Vocês vão ver que eu elogiei bastante a contratação. Achei que o Palmeiras acertou. É o tipo de contratação que eu achei que o Palmeiras precisava naquele momento e tudo mais. Mas, né? Quando... Daquela primeira coletiva, já sabíamos que poderia acontecer algo que talvez esteja intolerante no futebol atual. Esse é o papo do vídeo. E aí, o Felipe Mello acumulou. Boas atuações. Atuações não tão boas. E atuações muito ruins. Que até aí, qualquer jogador vai acumular essas atuações. É difícil você ter um jogador muito regular. Ainda que eu acho que ele é um dos mais regulares do elenco. Mesmo com essa pequena oscilação de boas, médias e atuações ruins. Eu acho que as médias e boas acabam sendo maiores que as ruins. No entanto, a gente começa a perceber com tudo o que aconteceu com o Felipe Mello. Eu vou citar alguns episódios, né? O episódio do Uruguai, o episódio do Cuca. Posteriormente, agora, com esse período, aconteceu algumas coisinhas que eu acho que nem foi tão relevante assim. Mas aconteceu. O Felipe Mello fez algumas lives ali. Mostrando o lado humano do Felipe Mello. E o lado humano, galera, ele é muito individual. Cada um tem o seu. Tem os caras mais explosivos, os caras mais calmos. Os caras nem aí. Tipo o Borja. Um cara nem aí. E tem gente também que não se identifica com esse cara nem aí. Então, o que eu acho do Felipe Mello é que, assim, o mundo do futebol e o mundo por um todo já não suporta mais esse tipo de pessoa. E eu me identifico. Eu percebo que a gente tem que ser cada vez menos o que somos para ser aceitos na sociedade. Então, Felipe, nesse lado eu me identifico muito com você. Porque muitas vezes a gente fala sem filtro. E a sociedade está exigindo da gente esse filtro, esse profissionalismo. E às vezes a gente, como humanos, não conseguimos ter esse filtro e esse profissionalismo que é minimamente pedido pela sociedade por um todo. A parte profissional que eu falo do Felipe Mello não é treinamento. Porque isso me parece que ele conclui muito bem. Ele é um cara que respira o profissionalismo nesse sentido. Ele respira a profissão jogador. Mas ele não respira a profissão atleta de futebol. E atleta de futebol não é só físico. Me parece que tem que ter esse pacote por um todo. O sujeito bonzinho que vem nas coletivas e tem as respostas prontas. Eu acredito de verdade que quando acabar definitivamente os Felipe Melos aí do futebol, entre outros jogadores de temperamento forte, eu acho que o espetáculo do futebol vai perder muito com isso. Vai ficar muito robotizado as coisas. E eu acho que é por isso que o Felipe Mello tem as pessoas que adoram e as pessoas que odeiam ele. Então eu acredito que é pela originalidade do produto Felipe Melo. Ele é um produto autêntico. Ele não é um produto fabricado por um empresário. Ele não é um produto polido por uma empresa. Ele é ele. Então ele acaba atraindo pessoas e acaba distanciando outras. Eu, por exemplo, hoje eu me vejo numa situação com o Felipe Melo mais distante do que quando ele chegou. Acredito que quando você tem, Felipe Melo, os seus altos e baixos, tem que existir uma linha de coerência. Em alguns aspectos eu acho que faltou. Eu não estou aqui para apontar quais são, porque como eu disse no vídeo, falta em mim também. Então eu acho que a gente, pessoal, tem que levar menos a sério o Felipe Melo e até o Insta Verde, porque nós somos pessoas que às vezes não buscam esse filtro. Eu me identifico muito mais com o Felipe Melo, mas futebolisticamente falando, quando ele assinou com o Palmeiras, eu esperava um Felipe Melo muito melhor do que esse. Felipe Melo que aqui está atuando hoje. Longe de falar que ele é o pior jogador do elenco. Não. Ele é um dos melhores, mas eu tinha uma expectativa maior. Eu acho que ele atuou no Palmeiras nota 6,5-7 e a minha expectativa era de nota 11 com ele. Entendeu? Então eu acredito muito nisso. Eu espero que vocês tenham entendido. É um dos jogadores que no meu ponto de vista está entre os mais regulares do elenco. Para você ter uma noção, por que ele está entre os mais regulares? Porque o Dudu também está jogando meia temporada. Então o Felipe Melo consegue esse status porque a régua de regularidade do elenco é baixíssima deste elenco do Palmeiras. Entendeu? Então teve vários episódios. Aí teve o episódio com o Roger Guedes. Enfim, o Felipe Melo é intenso. E ele vai aproximar e vai desaproximar. Eu queria que você deixasse aqui, já deve ter deixado o comentário, qual a sua opinião a respeito do Felipe Melo, qual a sua opinião a respeito da pauta esportiva. É o que está tendo, é o que temos, é o que a Fox Sports tem, é o que a gente tem. Não tem muito o que se fazer. Mas eu queria saber a sua opinião a respeito da declaração do Queline. Eu acho que ele poderia ter evitado, porque acima de tudo é um colega de profissão que, se é ou não é essa maçã podre, é um colega de profissão. E eu duvido que Gregório... Ai, que burro! Dá zero pra ele! O Queline aí... Não sei nem se é Gregório se eu estou inventando. Queline. Eu duvido que Queline é esse cara perfeito também. Que também tem episódios aí na carreira. Então, eu queria saber... O que deixou a seleção na mão, inclusive. Queria saber a sua opinião a respeito da declaração do Queline e a respeito do nosso capitão, às vezes, né? Nem sempre ele é capitão, mas já foi, Felipe Melo. Um abraço a todos, um bom sábado, um bom domingo. Voltamos em breve. Ative o sininho das notificações e se inscreva no canal.